Me apaixonei quando te vi Para dizer-te que sem ti morro Me enamorei desses teus olhos, mulher E ao fitar o teu olhar Senti algo mais fundo Que me afoga nesse mar Da tua partida, da tua partida Andarei sem saber Procurando o teu corpo Sofre e grito como louco Junto a ti quero viver Dentro do teu coração Eu serei um mar deserto Ondas, ondas em silêncio Numa praia dá um beijo Num planeta o céu imenso Vai cantando esta canção Me apaixonei quando te vi Sol havia nessa tarde Muito sofre o meu corpo E não vivo um segundo Para dizer-te que sem ti morro Me enamorei desses teus olhos, mulher E ao fitar o teu olhar Sentia algo mais fundo Que me afoga nesse mar Da tua partida, da tua partida Me apaixonei quando te vi Que me apaixonei Só havia nessa tarde Muito sofre o meu corpo E não vivo E não vivo um segundo Que me apaixonei quando te vi Que me apaixonei quando te vi Tchau 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 Tchau